Oi gente, pois é, se alguém tinha alguma dúvida que nós estávamos vivendo na barbárie agora, quando o ex-procurador-geral da república tinha a intenção de matar um ministro do Supremo Tribunal Federal e depois se matar, essa dúvida foi completamente desfeita, não é? E tanta coisa aconteceu depois disso que eu nem sei se eu vou conseguir nesse vídeo abordar todas essas coisas, porque o Supremo já autorizou que a Polícia Federal faça uma busca e apreensão na casa do Janot, o Rodrigo Maia já falou que não sabe quem vai investir no Brasil que tem um ex-procurador-geral da república falando esse monte de bobagem, mais do que bobagem, né? Ameaças de um crime dessa gravidade, vai muito além do que apenas uma bobagem. E nós estamos diante também da nota do Gilmar Mendes, que eu vou ler aqui no vídeo, porque também, enfim. Aí tem uma pessoa que diz assim, seria cômico se não fosse trágico, mas é cômico e trágico ao mesmo tempo. É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Eu estou fazendo mais de um vídeo por dia porque não está tendo jeito, gente. E recomendo vocês que deem sempre olhado nos vídeos anteriores, porque o YouTube não está notificando todo mundo de todos os vídeos e infelizmente, assim, é coisa que não acaba mais, a gente tem que abordar aqui no canal. Se você chegou agora, o canal Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina. Se você gosta do canal, já sabe, tem os links das nossas outras redes sociais e um comentário fixado, assim como as fontes para esse vídeo. O Rodrigo Janot, ele disse que ia dar um tiro na cara dele. Em entrevista, o ex-procurador-geral da república contou que no ápice da Lava Jato foi armado ao STF para matar o ministro. Seu plano era entrar no tribunal e se suicidar com a mesma arma usada para executar o ministro. Em maio de 2017, a Operação Lava Jato estava atingindo o seu ponto mais alto. O ex-presidente Lula teve sua primeira audiência com o juiz Sérgio Moro, no caso do apartamento triplex. A presidência de Michel Temer tremeu após a divulgação de um vídeo que mostrava um deputado puxando pelas ruas de São Paulo uma mala cheia de dinheiro e a delação premiada dos donos da JBS, disparou ondas de choque devastadoras contra o mundo político. Houve também um quarto episódio, até agora desconhecido, que por pouco não mudou radicalmente a história da maior investigação criminal já realizada no país, que é a tal da entrevista em que o Janot diz que na época ele pensou em matar o ministro Gilmar Mendes. E aí eu vou ler aqui a nota do Gilmar Mendes, porque eu acho que também é interessante a gente ver isso aqui. Dadas as palavras de um ex-procurador-geral da República, nada mais me resta além de lamentar o fato de que, por um bom tempo, uma parte do devido processo legal no país ficou refém de quem confessa ter impulsos homicidas, destacando que a eventual intenção suicida, no caso, buscava apenas o livramento da pena que adveria do gesto tresloucado. Até o ato contra si mesmo seria motivado por oportunismo e covardia. O combate à corrupção no Brasil justo, necessário e urgente tornou-se refém de fanáticos que nunca esconderam que também tinham um projeto de poder, dentro do que é cabível ao ministro do STF, procurei evidenciar tais desvios e continuarei a fazê-la em defesa da Constituição e do devido processo legal. Confesso que estou algo surpreso. Sempre acreditei que na relação profissional com o tão notório a figura, estava exposto no máximo a petições mal redigidas em que a pobreza da língua concorria com a indigência da fundamentação técnica. Agora ele revela que ocorria também risco de morrer. Se a divergência com o ministro do Supremo expôs a tais tentações translocadas, imagino como conduziu ações penais de pessoas que ministros do Supremo não eram. Afinal, certamente não tem medo de assassinar reputações quem confessa a intenção de assassinar um membro da corte constitucional do país. Recomendo que procure ajuda psiquiátrica. Continuaremos a defender a Constituição e o devido processo legal. Gente, é o seguinte. Vamos repassar tudo o que aconteceu. O Rodrigo Maia, não deixa de ser engraçado, diante da fala do Janot, ficou preocupado com a questão dos investimentos no país, a perda da confiança, que, embora não seja algo absolutamente, digamos, desprezível, eu acho que não deveria ser a primeira preocupação quando você sabe que o Procurador-Geral da República planejou matar o ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que sua primeira preocupação seria como é que o processo de seleção colocou no lugar de tamanho poder pessoas como o Rodrigo Janot, como o Sérgio Moro e como outras pessoas desse tipo que estão dispostos a não obedecer as leis para atingir os seus nefastos objetivos. Então, inclusive um deles disposto a realizar um assassinato brutal e depois se tirar a própria vida. Eu acho que essa deveria ser a primeira preocupação do presidente da Câmara dos deputados, né? Sim, depois refletir sobre o fato de que isso abala a confiabilidade do Brasil nos mercados exteriores, isso abala a capacidade do Brasil angariar investimentos. Sim, sim, sim. Não é completamente desprezível refletir sobre isso. Mas me choca um pouco também que a primeira coisa que o Rodrigo Maia pensou foi no dinheiro e não pensou nas nossas instituições e na falta completa de credibilidade que elas chegam diante de um evento como esse. Enfim, essa declaração e toda a sua repercussão é algo que nós vamos continuamente estar analisando nos próximos dias. Esse é apenas um primeiro vídeo para a gente refletir sobre esse tema, não é? E para a gente falar um pouco sobre esse momento absolutamente terrível que o Brasil passa em que pessoas completamente despreparadas e o Rodrigo Janot é apenas um deles chegaram a postos tão importantes no nosso país. Se você chegou agora, se inscreva no canal Nova Máquina do Tempo, dê um like e compartilhe que isso é muito importante para a gente. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.